Fala aí galera, agora eu vou pegar aqui uma passageira super especial Concorreu ao Grammy Latino, a Isa Olá! Tudo bem, Isa? Tudo bem, e você? Prazer, Ever Prazer, como é que você tá? Tudo certinho? Tudo jóia, graças a Deus, e você? Tudo certinho também E aí, como é que tá teu dia aí? Tudo certo? Ah, tá voando pra sempre, né? Voando, né? Como sempre E aí, Isa, a gente tá indo para Asperdizes, é isso? Isso, Asperdizes, meu escritório fica lá Legal, você tá bom E como é que você iniciou, assim, nessa recalculada que você deu na sua vida? No sentido de você começar a editar vídeos, fazer um monte de coisa e de repente você se redescobre na música? Como é que foi isso pra você? Cara, então, eu acho que eu recalculei minha vida várias vezes, né? Eu comecei a cantar na igreja e eu não achava que eu podia trabalhar com isso profissionalmente Então eu me formei em publicidade E aí, quando eu tava lá no meio da faculdade de publicidade, eu entendi que eu não queria trabalhar em agência E aí eu comecei a trabalhar com edição de vídeo Trabalhei com audiovisual por bastante tempo em produtora, em TV Que legal É, foi muito legal, mas não era tão legal Não era tão legal quanto cantar, eu tava bem satisfeita, na real Sim E aí eu tive que recalcular tudo Realmente tentar pensar o que fazia mais sentido pra mim, aquilo que realmente era a minha paixão Porque no final das contas, tudo que a gente faz, assim, na vida, vale como experiência Eu noto que as suas músicas, elas falam muito de força, assim, eu sinto uma força quando você canta Tipo, entra na roda e ginga, pesadão, assim, eu sinto como uma mulher guerreira, assim, sabe? Sim, entendi É essa imagem que você quer passar realmente nas suas músicas? Cara, é essa imagem que eu quero passar nas minhas músicas porque essa sou eu hoje, sabe? Eu passei bastante tempo tentando me aceitar, sabe? E hoje eu me sinto muito feliz, muito empoderada e me amo muito E aí, como a gente tá sempre criando, acho que as nossas criações são reflexo da nossa vida E aí é por isso que minhas músicas têm esses temas, porque isso é o que eu tô vivendo hoje Vou pegar bala, hein? Pode pegar, pega aí, se você quiser água, tem aqui também Tem água, boa, vou pegar Qual a sensação que você teve do seu primeiro CD, né? O Dona de Mim, ser indicada pro Grammy Latina? Nossa, eu fiquei desesperada Eu fiquei muito nervosa porque pra gente que canta, né? Não só pra quem canta, eu acho que pra músico, engenheiro de som, produtor O Grammy, ele é uma validação muito grande, sabe? De tudo aquilo que você vem fazendo, trabalhando, desenvolvendo e correndo atrás E eu nunca imaginei que isso pudesse vir agora Foi o meu primeiro álbum Poxa, que da hora Tão, tão de repente, assim, foi um sustão, olha, eu vi um sustão Eu tava no aeroporto, tinha acabado de pousar no Rio, que é minha casa E eu recebi a ligação e aí eu fui literalmente pro chão, literalmente Eu deitei no chão, fiquei deitado no chão do aeroporto Chorando, falando com a minha mãe Me conta, você tá aqui, como é que foi isso? Você fazia o que antes? Você sempre foi motorista? Não, na realidade, assim, eu vim de uma carreira de despachante De 25 anos trabalhando com isso Uau! Mas por incrível que pareça, eu tenho uma idade um pouco avançada Ele já tá falando que ele parece novo Quantos anos você tem? Tô fazendo 45 agora Nossa, é verdade, eu não ia dizer isso Eu tenho 28, tem gente que fala também que eu não pareço ter 28 Não, não parece mesmo, eu achei que você tinha uns 19, 20 Já, arrasamos de novo, barulho Assim como você, né, cresceu na igreja cantando em coral e tal Eu também cresci na igreja tocando É mesmo? Que legal! E aí eu resolvi tentar viver de música também É, não acredito E aí eu fui trabalhar em estúdio e tal E aí eu me vi numa situação meio complicada Porque eu falei, poxa, eu tenho conta pra pagar e eu preciso resolver Recalcula Exato Aí um amigo meu falou, cara, por que você não vai trabalhar com a 99? Ah, erado Eu falei assim, cara, mas eu não sou taxista Eu falei, não, mas eles estão montando aí uma categoria que se chama pop E é de carro particular Entrei na parada E assim, mais top, né Um motorista me indicou, ele ganhou uma grana Ah, não, calma aí Se você é motorista e você indica alguém, você ganha... Você ganha um valor, né Isso é ótimo E quando o motorista, o indicado, você completa 99 corridas Eu também ganhei um valor também Ah, que demais Então eu tive um bônus como motorista também Ah, amor, vou dirigir pra 99 corridas Então assim, isso é muito top Então a gente tem uma independência financeira com tudo isso, né E a gente também consegue ter mais qualidade de vida Ah, com certeza E como é que você hoje lida assim, sendo, vamos dizer, a diva pop do Brasil Ah, eu não acho que eu sou a diva pop do Brasil Mas assim, eu fico feliz que são várias divas, sabe Fico feliz que as pessoas me chamam de divas Mas você é uma delas, coxa Não, isso é legal, tô aí trabalhando, fazendo meu corre E fico feliz que isso tá chegando pra galera, assim, sabe Que as pessoas têm curtido, têm visto as coisas que eu faço E têm entendido também tudo que eu tenho feito Quais foram e quais são hoje as suas referências, assim, musicales? Quando eu era criança, eu ouvia muitos álbuns e CDs do meu pai Javan, óbvio, Caetano, Chico, Gil, Alcione Bete Carvalho, Elza Mas eu ouvia muitas músicas em inglês também Earthling and Fire E Bon, né E George Benson, Stevie Wonder, Michael Jackson E Donna Summer Essa galera incrível que nossos pais amam E aí eu ouvia muito isso Meu pai, ele é muito fã de música E eu sempre acordava com música muito alta Ele botava música muito alta A gente passava o dia inteiro ouvindo No final de semana, então Era o dia inteiro ouvindo música A gente tá no final do ano Sim E o que você tá pensando em recalcular pro ano que vem? Ai, eu acho que eu quero dar uma desacelerada Vou te falar Não, é sério, assim Eu trabalho muito E eu amo muito o que eu faço Mas uma coisa que eu sempre falo Até pra quem tá começando também É que tudo isso passa E eu tenho plena noção disso Minha música vai ficar E tá sempre perto de quem você ama Sim De quem você quer bem Sim E de quem te faz bem Porque no final das contas é isso que fica Poxa, que legal Então esse ano eu quero fazer o máximo que eu puder fazer Trabalhar muito E ao mesmo tempo ficar o máximo que eu puder com a minha família Chegamos Foi da hora, meu Foi da hora, não foi? Mas muito obrigado, adorei o pago Eu que agradeço, Isa Valeu pelos toques aí Eu vou pegar mais uma bala Pode pegar Eu vou pegar mais uma água Pode pegar a aguinha Pra cuidar da sua voz Valeu, muito obrigada Obrigado e você Um beijão lá pra sua esposa Pra sua filha, pra todo mundo Valeu, obrigadão Até mais Tchau, tchau Bom trabalho